Se queres compreender o que é saudade Terás que antes de tudo conhecer Sentir o que é querer e o que é ternura E ter por bem um grande amor viver Então compreenderás o que é saudade Depois de ter vivido um grande amor Saudade é solidão, melancolia É nostalgia, é recordar, viver Se queres compreender o que é saudade Terás que antes de tudo conhecer Sentir o que é querer e o que é ternura E ter por bem um grande amor viver Então compreenderás o que é saudade Depois de ter vivido um grande amor Saudade é solidão, melancolia É nostalgia, é recordar, viver Saudade é solidão, melancolia É nostalgia, é recordar, viver Amém Amém ¿Quién oss e o que é våra snare e a O que é isso?